Fala galera, vem do meu canal, eu sou a Cherry Gums Estou no cenário diferente E eu estou com cabelo curtinho, olha que bonitinha que eu tô Tô com cabelo curtinho Eu tô, na verdade eu cortei isso hoje Eu tô super diferente Eu tô super ansiosa pra saber qual é o comentário de vocês E eu gostei muito, eu dei muita loucura Eu troquei, tô me vendo aqui na câmera Eu dei muita loucura, eu troquei total Mas enfim, eu curti Cenário diferente, tô improvisando aqui na casa do Amazon Coloquei até a luzinha aqui na DX que eu peguei na Game House Porque senão eu ia jogar na porra de um banquinho E te falar, não é legal Então tá legal, tô me evoluindo Daqui a pouco eu vou colocar uns bagulhos aqui na parede que tira Tá ficando show Mais um Cherry Responde, pra quem não sabe o que o Cherry Responde é Você entra no meu Twitter que é Eu vou colocar sempre de 15 em 15 dias Uma enquete em que eu falo Galera, mandem perguntas que vocês querem saber da vida pessoal da Cherry Da vida da organização Enfim, de tudo que vocês querem saber Do meu canal, de mim Que eu vou estar respondendo em vídeo Com a hashtag Cherry Responde Já mandaram aqui Eu mandei uma tempo Tô gravando aqui em São Paulo Tô gravando hoje dia 6 de janeiro Tá saindo vídeo amanhã dia 7 Hoje dia 7 Então tá uma loucura minha vida Gaming House Tá uma loucura Enfim É muito trampo Mas vamos lá, vamos pras perguntas Vamos lá Primeira pergunta é de uma pessoa muito importante Que é o Bruno Clash Que quem não sabe é um youtuber maravilhoso de Clash Royale E ele já participou da vida dele e perguntou Cherry Responde Você já se imaginou jogando competitivamente algum outro jogo? Manda salve mocinha Um grande beijo Bruno Olha, se eu já me imaginei jogando competitivamente algum outro jogo Algum outro jogo sim Talvez, quem sabe no futuro Quake eu volte a jogar Mas muito difícil, muito difícil mesmo Quake mudou muito E talvez Rainbow Six ou tá, não sei Mas jogar outro jogo depende do futuro Depende dos jogos que forem lançados Depende de como vai ser o campeonato Depende de um monte de vertente Mas sim, eu acho que sim Principalmente Rainbow Six Bem em breve, provavelmente Quem sabe Se um dia eu perder a line up Alguma coisa eu volto a jogar Com certeza Dá uma acalmada na minha vida, né Então, talvez sim Gente, se tá com um pouco de iluminação Peço desculpas Vou estar tentando arranjar Uma luz que seja um pouquinho melhor Um pouquinho mais forte Mas acho que tá legal Se eu tô vendo aqui uma luzinha de computador Umas luzinhas muito bonitinhas Que eu fiz, né Vou fazer esse lá na minha casa Mas enfim, vamos lá A Ana Júlia Que é o arroba Underline Credino Perguntou Você já tem planos pro seu canal em 2018? Vai mudar algo? Vai realmente trazer novos jogos pro canal? Ou continua só prometendo? E no pessoal Você tem assistido alguma série? Sobra tempo pra isso? Vamos lá Tem planos pro canal em 2018? Sim Tenho muitos Na Game House Eu quero fazer altas coisas legais Na Game House Então sim, tenho Vai mudar algo? Ah, depende Talvez eu consiga trazer mais jogos Que é a sua próxima pergunta Eu tenho trazido novos jogos Eu trouxe subnáutico Tenho trazido o COD De vez em nunca Mas tenho trazido Tenho trazido outros jogos Pub de vez em nunca Mas eu tô tentando, gente Porque realmente é muito difícil Gravar no meio do nada Então Continua só prometendo Eu parei de prometer E tô trazendo Então vamos colocar amanhã na Júlia E no pessoal Se você tem assistido alguma série? Sobra tempo pra isso? Eu tô vendo agora American Vandal Que é uma nova série do Netflix É maravilhosa Vou contar a história rapidinho pra vocês É sobre um cara É sobre uma escola Que teve um vandalismo Alguém fez um vandalismo Que pintou 21 pintos Nos carros De satoramento Nos professores E tá tendo É um documentário Tipo super engraçado É um documentário Que eu acho que é de um youtuber Inclusive Tá na Netflix Eles tão tentando provar Que o moleque não tem culpa Enfim Vejam É muito engraçado É muito legal Então sim Dá tempo sim Na Júlia Eu vejo Costumava ver mais sério Costumava ler mais livros Mas já tem A Katia Alves Olha Pergunta só de mulheres Arroba Style Katia Tchê Quem você considera Seu melhor player Brasileiro de Rainbow Six Beijo Admino do seu trabalho Eu sou uma BDZ Um grande beijo Katia Obrigada pelo carinho Quem hoje eu considero No BR o melhor jogador Eu considero o Psyco O Psyco São níveis diferentes A gente tem que pensar Que um jogador bom Não é aquele que só mata É aquele que ajuda o time Em situações difíceis E ajuda o time Em situações em geral O Júlio ajuda Muitas situações em geral Muito, muito, muito Mas o Psyco Também ajuda Em situações em geral E o principal Ele faz classes Extraordinárias Já vi Psyco Porra Matando 4 Salvando round Não quer dizer que o Júlio Júlio seria o meu segundo colocado Não quer dizer que o Júlio Também não passa Mas pra mim O Psyco é de longe Eu vejo o Nesk Por exemplo É um puta de um Entrefrager É um ótimo É uma pessoa Que joga pra caramba Mas eu não vejo Tanta estabilidade Quanto o Psyco O Psyco joga bem Em todas as partidas Você pode pegar Qualquer partida Menor ranqueada Ranqueada O Psyco não joga bem É feeder Mas é impressionante Que qualquer partida De campeonato O cara joga muito Bullet Bullet também mantém Uma estabilidade muito grande Bullet pra mim Tá dentro dos melhores Do cenário Mas enfim Você pega outros players Não tem a mesma estabilidade Quanto o Psyco Então pra mim O Psyco sem dúvidas Atualmente É o melhor jogador do cenário Com certeza Vamos lá Cassiano Que é o arroba Acatuitador Pensa em trazer jogos De terror pro canal Olha É muito difícil Pra mim Se eu já me assusto Com subnáutica Jogo de terror Pra mim É o inferno É o demônio É tudo isso Reunido Em Outlast Pelo amor de Deus Gente Sério Te caça A minha amnésia No canal Eu me cago de medo Vocês pedem pra eu gravar Essas coisas Eu me cago de medo Mas respondendo Sim Pretendo trazer meu cagado De medo pro canal Pra vocês lerem na minha cara Pra vocês fazerem meme Pra vocês me zoarem Porque ver desgraça Dos outros ali É maravilhoso Então sim Pretendo trazer Quando Não sei Eu preciso muito Criar coragem É algo que realmente Me deixa muito triste Muito desesperada Tem gameplays aí No meu canal Posta aí Ô Gabriel Que eu mostro Tipo no final do vídeo Eu chamando o Dan Dan Fica aqui no meu lado Pra gravar Pim Não dá pra gravar essa merda Não dá pra gravar essa merda não Velho Eu juro por tudo Que minha mão tá tremendo Cara Então tipo Eu nem termino Eu morro de medo Mas pretendo Subnáutica A gente já me cago Imagina o jogo de celular Mas é algo que eu gostaria Muito de trazer de volta Sim Eu gosto muito De jogar esses jogos Não sozinha Tem um jogo que eu amava Na minha infância Que era Clock Tower 3 Old school conhece Galera Old school conhece Gente A minha irmã jogava Era impossível Eu só ficava vendo A minha irmã jogar Tudo Faz isso Eu me cagava de medo Ela também se cagava de medo Só que ela era mais velha Então ela tinha que jogar Então foda-se Eu sou a mais velha A mais nova Não pode jogar Embora eu jogasse muito Eu gostava muito de jogar Mas tinha um cagado Filho da puta Minha irmã Pra ser mais velha Ah eu sou a culpada Eu vou ter que jogar Eu ficava tipo Ai ali Minha irmã É algo muito difícil Pra mim Saibam É algo realmente Muito difícil Mas pretendo trazer O Pedro Maluf Bandone perguntou Cherry responde A BD tem time Em quantos jogos Vamos lá BD tem time Smite Paladins Crashfire Rainbow Sixes Counter Strike PUBG Vai ter uma nova Line up Que a gente vai lançar agora Deixa eu entrar aqui No site Pra ver Nem eu sei Quanto que tem E o site também Tá meio desatualizado Inclusive gente O site vai ser atualizado Rainbow Sixes Point Bank Paladins Crashfire Hearthstone Smite E os outros que eu falei Então são Mais nove Nove lá ainda A pessoa tem time Pra caramba Senhor Senhor Inácio Maravilhoso Cherry Gump Cherry responde Cherry como é ver Algumas loucuras Os fãs da BD Pelo time Por vocês Jogadores Organizações Equipe de ó Como você se sente Vai ter um futuro Encontro De inscritos Primeiro de tudo Como que são as loucuras É maravilhoso Gente A Tássia fez tatuagem Por mim Pelo amor de Deus É algo assim Muito bonito Mostra que o seu trabalho Tá sendo fruto E te falar Eu tenho passado Por muitas complicações Tenho passado Por muitos momentos Que cara Tô pensando De esticada Será que tá certo Eu já pensei Várias vezes Esse mês Em diretar O meu canal E um dos grandes motivos Com certeza é vocês Que eu fico pensando Tipo Se eu diretasse Como que eu iria Meio que afetar A vida de muitas pessoas Óbvio que eu também Iria pensar mais no meu Porque de certa forma O meu canal O meu canal O meu canal me traz Muita felicidade Mas ao mesmo tempo Me traz muita responsabilidade E essa responsabilidade Tá pesando muito Nas minhas costas Mais do que deveria Então eu acho Que tipo Se eu diretasse O principal motivo Eu estaria diretando Pensando em mim Mas ao mesmo tempo Eu não deleto Porque eu penso Em quantidades de pessoas Que me seguem Que gostam de mim Que estariam chateadas Então É muito legal Essas loucuras Que vocês fazem Pela gente Como você se sente Já disse Vai ter um futuro Encontro de inscritos Com certeza São Paulo Bem em breve Eu vou estar anunciando Um encontro muito legal Então Fica Tenha certeza Que vai ter O canário Eu não consigo ler A roupa Porque eu tô lendo Aqui no celular E tá muito pequenininho Como sua família Está lidando Com a saída Pra São Paulo Só mudança de cidade Trancando faculdade Decisão de morar Numa casa cheia de malucos Beijo, manda salve Feliz ano novo Ai, feliz ano novo atrasado Feliz ano novo atrasado Nem feliz ano novo Direito pra vocês Mas como que minha família Tá lidando com isso Minha mãe tá pirando Eu mandei Eu mandei recente Um texto Que dizia Sobre Abandonar o ninho Quando os filhos Os passarinhos Abandonam o ninho Do passarinho mãe E minha mãe Entrou em desespero E tal Então Algo muito Muito A gente ainda nem Teve tempo pra conversar Calma, mãe Vou conversar com você Eu sei que você tá vendo Esse vídeo Calma Eu irei conversar com você Mas é algo muito complicado E eu não vou trancar a faculdade Eu vou continuar a faculdade Aqui em São Paulo Inclusive Meu plano é Pra janeiro Eu tá fazendo já Autoescola Porque Se eu for estudar na PUC A PUC vai ser muito longe De onde possivelmente A GH Que nem eu sei ainda direito Tô pra assinar contrato Então eu preciso de Autoescola pra dirigir Então não vou trancar Minha família tá lidando Meio Meio com o pé atrás Mas ainda não conversei direito Então vamos pular de assunto Porque né Mamãe te amo Marcelo Brito Charity pode Como é sua relação Com as outras lines da BD Algumas lines Eu realmente não falo tanto Como é Hearthstone Como é Paladins De vez em quando Mas tem muitos amigos No Paladins Como é CS Mas outras Tipo Rainbow Six Falou super bem Smite Adoro os moleques Point Blank Adoro o PUBG Então tipo Tem o Dimitri Que é o Forever O Forever Tava comigo Ele me gancou no início Então é uma relação Muito aberta Crossfire Também já não falo tanto São lineups Em que Algumas lineups O Denis toma conta Em outras lineups Eu tomo conta Então você automaticamente Cria um vínculo Maior e menor Com algumas equipes Óbvio que o Rainbow Six Eu crio um vínculo Mil vezes menor Porque eu sempre vejo Os moleques Mão tomar no cu São meus amores Então é maior Mas tem outras Que tipo Eu não falo tanto Mas continua sempre Sendo amigável Nunca tive Eu realmente nunca tive Nenhum problema grande Com alguma lineups Com alguma equipe É muito difícil Porque a galera Sempre super gente fina E a gente também escolhe Quem vai representar Nossa equipe Eu não vou colocar Uma pessoa racista Babaca Idiota Pra representar BD Então geralmente A galera é show de bola É brother Então nunca tive Algum problema muito grande Te acompanho desde o 7 mil Que é a Letícia E pude perceber Sua mudança De profissional Quanto digital influence Quais foram as maiores mudanças Desde o começo do canal Até agora As maiores mudanças Desde o começo do canal Até agora Eu cresci muito Como profissional Eu evoluí muito Eu aprendi muito Eu porra Me deram muito tapa na cara Me deram muito chute Soco Martelada Porra Pegaram banco de pau Tacaram na minha cara Escolacharam Saí sangrando do ring Mas eu aprendi muito É algo que tipo Eu evoluí muito Como ser humano Principalmente E evoluí muito Como apresentadora Influencer Whatever Youtuber Eu mudei muito E hoje Eu me vejo Como profissional Totalmente diferente Do que no início De 2016 Muito Demais Eu hoje faço Programas em que Simplesmente eu aprendia Como falar com a câmera Tá vendo Eu consigo falar com vocês Olhando pra câmera Embora eu também Olhe assim Mais ou menos Pros lados É porque eu tô pensando Automático Mas eu hoje Consigo falar muito mais Olhando pra câmera Sorrindo Fazendo uma interpretação Muito maior Antes eu era cagada Enfim Eu aprendi muito E como pessoa Eu me tornei cada vez Mais humana Desde 2014 Quando eu passei Por uma fase de depressão Eu me tornei Muito mais humana E criei uma empatia Muito grande na minha vida Eu me coloco Muito mais No lugar das pessoas Pra saber o que elas Estão passando Do que simplesmente Colocar a minha opinião Como se fosse maior de tudo E foda-se É isso Então Vocês estão me trazendo Um lado muito mais humano Do que um dia Imaginava que eu teria Porque eu tô lidando Com vários tipos De porra De pessoas De vários tipos De cabeças E opiniões E isso tudo Reflete diretamente em mim Pô Aquela pessoa ali Tá pensando isso Aquela outra pessoa ali Tá pensando aquilo Será que isso tá certo? Será que tudo tá errado? Então Eu cresci muito profissionalmente Principalmente como pessoa E só tenho a agradecer com vocês Que é algo assim Extraordinário Me torna muito mais humana Eu vejo comparando Com as minhas amigas Eu me vejo muito mais Vamos dizer Evoluída nesse sentido Do que elas Porque eu sinto Que eu tenho uma Uma influência muito direta Com vocês Eu tenho uma experiência Uma bagagem muito maior De ser humano Por ter vivenciado Outras coisas Do que simplesmente Com as minhas amigas Entendeu? Então É muito maravilhoso Vamos ver Mais perguntas A última pergunta A última pergunta não A última pergunta é daqui Qual foi o momento Mais difícil na sua carreira E qual o da BD? O mais difícil da minha carreira Tiveram várias perguntas Como vocês conseguem ver aí O mais difícil da minha carreira Foi com certeza Ter deixado de jogar profissionalmente Pra entrar como Dono de organização Líder Liderar a BD Porque assim Meu sonho é jogar Eu quero muito um dia Voltar a jogar Eu amo competir Eu sou competitiva Eu sou competitiva Eu amo essa emoção Então tipo Foi considerada a decisão Mais difícil da minha carreira Da BD Acredito que tenha sido a fase Que o Mopatinho Saiu da BD A antiga line up da BD E foi pra outra organização E eu me vi sem chão ali Mas são tantos momentos Que eu me vejo Longe Tipo Fudida na BD No início Era muita situação financeira Ainda continua sendo Não tá fácil não Mas no início Era muito mais difícil Porque a gente não tinha visibilidade Não tinha como ganhar Tanto dinheiro Pra colocar na BD Então era muito difícil Então com certeza São várias situações Que me deixaram Tipo muito muito ruim Instabilidade financeira Troca de organização Super rápido No momento Onde a gente tava Fechando as janelas de transferência E caramba Então tipo Foram vários momentos Marcantes Que Noites sem dormir Assim até hoje Tem noite sem dormir Mas Aprendemos com isso A gente aprende Ser humano A gente cresce Cada vez mais É uma De boaça E a última pergunta Que é do Mineiro Que sempre tá falando comigo O Cherry responde Qual é a verdadeira cor Do seu cabelo Eu sempre fico na dúvida Se é loiro ou ruiva Eu sou loira Mas eu virei ruiva E eu espero que vocês tenham curtido Tá muito bonitinho Mas eu sou loira de nascença E eu adorei Se meu cabelo tá muito bonitinho Tô pensando em uma criança Gente Cheguei aqui em casa Olhei pro meu namorado Olhei que bonitinha Não comentou muito Com medo Ele não ter gostado Meu cabelo Mozão Mas Eu saí do cabeleireiro Que merda que eu fiz Que que eu fiz Mas eu tô tão bonitinha Tô tão tipo Ai feminininha né Mas é isso gente Espero que vocês tenham curtindo O vlog Gente eu tô falando Baixo Porque Tô desanimada hoje Vou mandar real Tive uma treta Que não devia ter tido Tô me sentindo Uma pessoa triste hoje Então eu tô tão alegre Mas um pouco Eu sou alegre Eu consigo transmitir pra vocês E nunca vou transmitir Coisa errada E também porque O Amazon tá gravando Então é meio complicado Mas Enfim Espero que vocês tenham curtido Cherry responde Pra quem não sabe Mais uma vez Se você quer tentar participar Porque eu escolho as perguntas A gente não tem como Responder tudo Porque ele tá com 15 minutos de vídeo E o Gabriel é metal Eu também Porque eu quero colocar Médio de views De 6 a 10 minutos E tá com 15 minutos de vídeo Porque eu falo pra caramba Que não é um Fica falando Mas se você quer participar Um dia do Cherry Respond Se liga no meu Twitter Mais uma vez Arroba Cherry Gumbs Eu vou estar sempre mandando Alguma pergunta Galera Me mandem perguntas Pra Cherry Respond Então manda sua pergunta Se ela for legal Se eu achar legal Eu vou trazer aqui pro canal Então fica tranquilo Se inscreve no canal Deem like no vídeo É muito importante Eu tenho visto muitos youtubers Pedindo Cara, dá like no vídeo O YouTube tá quebrado E eu nunca peço isso pra vocês Então dá um likezinho no vídeo É muito importante pra mim Não quero ficar pidona, né? Ai, dá um like no vídeo Então dá like, cara É minha profissão É o meu trabalho Mano, a gente sua É foda É foda No final das contas É muito legal A gente cria uma fama A gente cria fãs Vocês são maravilhosos Mas pra chegar nisso É foda Então dá uma ajudinha Se inscreve no canal também Enfim Mais em breve Vou estar trazendo mais Cherry Responds E sobre a Gaming House Que tá todo mundo perguntando também Mais em breve Vou estar mostrando pra vocês Basicamente é isso, gente Um beijo, Cherry Fui! Eu tô muito bonitinha